O IBOV subiu, o IBOV caiu, o IBOV tá no jornal. Já chega dando like no vídeo e se inscreve no canal. Putz, que rima fraca, né? Mas o vídeo tá bacana, nele vamos conhecer o que é o IBOV e como ficou a carteira teórica pro final deste ano. Índice Bovespa, Ibovespa, IBOV. Essas são as denominações para o principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3, que reúne as empresas mais importantes do mercado de capitais brasileiro. Por meio de um sistema de pontos, o IBOV apura o desempenho médio de uma carteira teórica, com as ações mais representativas e negociadas em Bolsa. O índice funciona como um termômetro de mercado acionário do Brasil, utilizado principalmente pelos jornais e mídia que vive achando explicações para as suas oscilações. Ultimamente, cada vez que ele bate ou perde os 100 mil pontos, é motivo para uma manchete. A cada quatro meses, a composição do Ibovespa é reavaliada e ativos entram e saem da carteira teórica conforme metodologia da Vitrense. Se você quiser conferir na íntegra essa metodologia, tem um link na descrição que explica esses critérios. É importante conhecer a composição do IBOV, porque dele derivam outros ativos negociados em Bolsa, como por exemplo o BOVA11, um fundo de ações que replica a performance do Ibovespa, muito utilizado para a rede de carteira. E o mini índice, o índice Ibovespa Futuro, que são contratos futuros do Ibovespa, ou seja, o IBOV mais os juros e representa a expectativa futura do mercado, muito utilizado para o day trade. Conforme é anunciado pela B3, a partir de 8 de setembro o Ibovespa tem uma nova composição. Atualmente, são 77 ativos e um total de 74 empresas. Para conferir na íntegra e fazer os seus estudos, vou deixar o link da B3 aqui para que você possa coletar as informações e fazer as suas planilhas. Perceba que algumas empresas possuem diferentes tipos de ações no IBOV. As ordinárias, final 3, preferenciais, final 4 e o NITES, final 11. Isso porque suas ações cumpriram os requisitos metodológicos para ingressar no IBOV. Três empresas apresentam os dois tipos de ação na composição do Ibovespa. Quanto ao peso de cada ação, eu baixei os dados divulgados da carteira teórica do dia 9 de nove de 2020 e fiz o gráfico para demonstrar as mais representativas. É importante destacar aqui que esse peso sofre alterações pela B3, então vale a pena conferir direto da fonte. Analisando o gráfico, percebemos que 52% do IBOV na nova composição é representado por 12 ações. Vale, Itube e Petro são as que possuem o maior peso e menos da metade, 47,75%, é formado por outros 65 ativos. Um estudo mais aprofundado sobre a composição do Ibovespa, comparação entre setores, estudos que mostram correlações e comparações é tema para outro vídeo. Então fique com o convite para acompanhar esses estudos, inscreva-se no canal e deixe seu like no vídeo. Até a próxima!